Música Beleza pessoal, mais um videozinho falando do Aula de História no Web 3.0 Se inscrevam lá, youtube.com barra Aula de História no Web 3.0 Eu estou com uma sessão lá no Aula de História no Web que é dicas de informática E eu ainda não postei o vídeo, acho que daqui a uma ou duas semanas Porque eu ainda estou editando alguns outros da série Mas eu preciso de uma vinheta nova Quem puder fazer uma... eu forneço a imagem, logo do canal e tudo mais Só que eu precisava de uma vinheta nova Pode ser uns 10 segundos, alguma coisa que fosse Que tivesse alguma coisa a ver com informática Para facilitar, para ficar uma intro diferente Porque vai ser uma série do canal com dicas de informática Às vezes para a gente parece besteira, burrice, básico, sei lá, estranho Alguém está passando isso, mas tem muita gente que não sabe A primeira videoaula vai ser sobre como salvar arquivos de Word Excel e PowerPoint em PDF Então eu tenho umas duas semanas ainda Quem pudesse entrar em contato comigo Seja aqui pelo canal, seja pelo meu e-mail Que é retrogames.br 1988 1988 Arroba gmail.com Ou o meu pessoal mesmo Fernando Braseiro Arroba gmail.com Me mandasse assim Ah, eu topo fazer uma intro bacana para você Me manda o logo do canal Não sei o que Eu entro em contato e a gente faz numa boa Porque eu não sei fazer Essa parte eu vou atestar a minha ignorância Eu não sei trabalhar nesse tipo de layout Eu vou naqueles sites que dá tudo pronto Mas não achei nenhum que ficasse bacana Então quem pudesse O nome da sessão é Dicas de Informática Basicão, sem muita frescura Quem puder ajudar, eu agradeço Quem pudesse se inscrever no aula de história da web Também eu agradeço Dá aquela força Muito obrigado pessoal Espero que alguém colabore Falou Tchau